Música Assim, eu sei que todo mundo quer saber isso, a questão do Serra, qual vai ser o papel dele na campanha. Eu queria saber assim, se a gente conseguiria, porque eu sei que assim, onde o senhor vai, todo mundo vem com o microfone, ah, que riu o Serra, qual vai ser o papel, mas eu queria saber assim, se a gente poderia avançar, alguma coisinha que o senhor tenha guardado ali no Facebook para contar para a gente. Primeiro, ponto um, o Serra sempre será um nome a ser avaliado pelo PSDB para qualquer cargo, inclusive para a candidatura presidencial, não temos por que antecipar esse jogo. Ponto, se eventualmente não for o candidato, ele tem melhor que qualquer outro, pelo capital político, pelo capital eleitoral que tem, mas também pela formação pessoal que tem, condição de nos ajudar a coordenar essa agenda. Ele acha que pode ser uma figura exponencial na construção do novo discurso do PSDB. Como eu falei, a agenda que está hoje em curso no Brasil foi a agenda proposta por nós há 20 anos atrás. Não tem agenda nova. Nós temos que dar um novo salto, nós queremos dar esse salto. E eu acho que o Serra... E propor uma agenda nova? Nós temos que propor agenda, não para o próximo governo, para os próximos 20 anos, com novas políticas sociais, com uma relação nova com o setor privado. Não é essa envergonhada, canhestra que nós vemos aí, que se faz agora tudo aquilo que se demonizava lá atrás, achando que apenas mudando o nome, muda na prática o que está acontecendo. Uma política externa, pragmática, efetiva, que reintegra o Brasil nas cadeias produtivas globais. Nós fizemos um alinhamento ideológico da nossa política externa e saímos do comércio exterior. O Brasil já participou há 20 anos atrás com mais de 2% do conjunto do comércio exterior internacional. Hoje participa com 1.3%. Vai chegar menos de 1 daqui a 10 anos se continuar esse alinhamento. Então, existe uma coisa nova para acontecer. E o PSDB tem que ser o futuro. Estou te dando liga. O PSDB vai ter que falar na alma das pessoas, sabe? Na expectativa das pessoas. Nós somos o futuro. O atraso, o velho, é o que está aí hoje. Seja na construção política, onde é um verdadeiro vale-tudo, é dinheiro público sustentando a base, porque agora cópias parlamentares oferecendo emendas, oferecendo dinheiro público. O aparelhamento, o gravíssimo e vergonhoso aparelhamento de programas sociais do governo, como Minha Casa Minha Vida, pelas associações ligadas ao PT. Isso é algo gravíssimo, que tem que ser denunciado. Inclusive, a justiça, como o PSDB está fazendo, o PT perdeu o limite entre o que é público e o que é privado. O senhor acha que o PT pode usar a máquina para fazer um vale-tudo em São Paulo? Em São Paulo, para eleger a pódia? Eu acho que está fazendo no Brasil. Inclusive, a presidente anunciou isso, falou que na eleição a gente faz o diabo. E começou já a fazer o diabo. Essa bilionária propaganda oficial querendo vender o Brasil um país que não é real, um país que acabou com a pobreza, anda pelo Brasil. Eu convido o presidente da República a descer do Aero Lula, o Aero Dilma, a sua segurança, que em cada lugar é mais ostensiva, que impede o seu contato pessoal com as pessoas, que ela pegue aí uma motocicleta, se ela gosta mesmo de andar de motocicleta. Eu posso até sugerir uma carona para ela, dou até uma carona para ela. Sou e tenho carteira. Dou uma carona para ela para conhecer o Brasil real. O Brasil real está desanimado, o Brasil real está desalentado, o Brasil real não recebe investimentos, eles estão indo para outros lugares, para outros países. Isso é perceptível. E não se consegue mascarar a realidade durante muito tempo. E a campanha é o momento de nós desnudarmos o mau governo do PT, não apenas denunciando isso, mas apresentando ao lado disso uma nova proposta ética, eficiente, reunindo os melhores quadros do Brasil, independente de partidos políticos, que o Brasil merece muito mais do que está tendo. Mas que isso não vai ter. Eu queria ser rádio, eu só te perguntar uma coisa. O senhor acha que... O senhor se vê... Essa eu acho que a gente podia até gravar. Já está gravando. Ai, meu Deus. O senhor se vê num palanque pedindo voto para o Serra, ou ele pedindo voto para o senhor? Sempre. Até porque eu já me vi várias vezes aí, e está gravado. Nós, em Minas Gerais, fizemos duas campanhas ao lado do Serra, e tenho certeza que ele fará ao lado do Serra, ele tem dito isso, já nos disse várias vezes, ele fará a campanha para o candidato do PSDB, como eu farei a campanha para o candidato do PSDB. O que nos une hoje é a nossa visão de Brasil, visão de gestão pública, e, sobretudo, a nossa repulsa, a nossa repulsa a tudo isso que está acontecendo, seja na questão moral, na questão ética, e seja na gestão do país. Não é em benefício do PSDB, é em favor do Brasil que esse ciclo precisa ser encerrado. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho